Nosso quadro Curiosidades também é especial sobre fotografia. Vamos conhecer o seu Marcos, um senhor de 77 anos, que nasceu em São Paulo, se considera baiano, mas adotou Curitiba como cidade do coração. O hobby dele é fazer fotomontagens e ele já fez mais de 340 daqui da capital. O resultado é muito legal, já que traz uma comparação da Curitiba do passado, em contraste com a Curitiba atual. Meu nome é Marcos Antônio Rodrigues Nogueira, eu vim de Salvador, da Bahia, mas morei há algum tempo aqui. Infância e adolescência em Curitiba. Tive a curiosidade, e por carinho especial com a cidade, eu tive a curiosidade de ir fazendo algumas fotomontagens de imagens antigas sobre o ponto onde elas foram feitas atualmente. Ou melhor, as fotos antigas, eu coloquei como montagem, sobre aquele ponto atual. Tem uma muito interessante, que fica naquele ponto ali, onde aparece um bonde puxado por mula, e ele se encaixa justamente naquele ponto ali. Eu acho que é uma foto de 1923, qualquer coisa assim. Não me lembro de todas, são 340 imagens, aproximadamente, talvez um pouco mais. Eu mexo com Photoshop, então fica relativamente fácil para mim fazer esse tipo de coisa. E é agradável, e é curioso você perceber a evolução da cidade. Por exemplo, foi feita uma foto, uma ocasião, em 1961, onde eu, minha irmã Áurea e meu pai passávamos justamente por aqui. Então, essa foto, em 1961, não existia nada disso daqui. Então, me deu a curiosidade de ver como é que ficaria essa foto hoje, nesse ponto. Houve uma evolução fantástica, principalmente nessa região central de Curitiba, e que as gerações atuais não fazem a menor ideia, principalmente do que era Curitiba, daquela, digamos, do Curitiba antigamente. O conjunto de cinemas que tinha ali, Cine Ópera, Avenida, Palácio, na minha adolescência, eu não frequentava. Por quê? Porque o meu pulgueiro predileto era o Cine Curitiba. Eu fiz uma imagem sobre a montagem do Cine Curitiba, do Cine Hits, e por aí vai. No centro histórico, ainda se preserva muito, muito, muito bem, digamos, a arquitetura neocolonial aqui em Curitiba, entende? E isso dá um valor histórico à cidade muito grande. A gente vê ali na Rua 15, você vê ali em cima, logo ali em cima também, no Largo da Ordem, tudo aquilo ali sendo preservado dessa forma, e em outras ruas também, você vê. Então, isso dá um valor especial à cidade, entende? Então, características completamente diferentes do antigamente e do hoje. Antigamente, poderiam achar a cidade muito boa para se viver. Hoje também é. Quem está hoje vive o hoje. Essas flores da Rua 15, do calçadão e tudo. Eu vivi mais ou menos a época de plantação de tudo isso. Curitiba, ela tem tudo. É uma cidade super agradável para se morar. Eu vivi mais ou menos a época de plantação de tudo isso. Eu vivi mais ou menos a época de plantação de tudo isso.